Primeiro tu é pra, depois de entrar no gol Vou te botar na treta novinha, pega a visão Te botar mania, coxica, boladão Menos de um minuto eu vou te levar ao céu Vou te catucar, chama, velho Vou botar na treta novinha, pega a visão Te botar mania, coxica, boladão Menos de um minuto eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o velho, chama É bom demais Primeiro tu é bola, depois de entrar no gol Vai, vai, vai Primeiro tu é bola, depois de entrar no gol Primeiro tu é bola, depois de entrar no gol Vou te catucar, papai Baredão do Gabriel, toca aí velho, ossada do São José, arrocha Isso é a esfera do Piseiro, já lá vai Ô Piseiro bom, vamos assumir parceiro, tô em Multimarcas, o melhor de carnaval tá aí, viu Bora Olha a turite do momento É isso aqui, o hit do momento É isso aqui, quero ver todo mundo jogando de ladinho Bate, joga de ladinho, desenrola, bate, vem Bora mulherada, outro passinha, galera boa, joga Olha o melhor passinha do Brasil Bate, joga de ladinho, desenrola, 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 bate, joga de ladinho É o melhor biseiro do Brasil, papai Olha a turite do momento É isso aqui, é isso aqui, quero ver todo mundo jogando de ladinho Quero ver todo mundo jogando de ladinho Ao som do meu comando, assim, a som do meu comando, tu vai fazendo assim Ao som do meu comando, tu joga de ladinho File, desenrola, bate, joga de ladinho Vai Tim Chama, chama Ô Piseiro bom É o melhor Piseiro do Brasil, papai Bora, salta, Danielson Cuida Eletrônica abrida Agora o meu parceiro Ronaldo Tamo junto, chama na bota Sextou, bebê Com certeza Sextou Tem fé no Piseiro, vem Chama, vai Vamos para, se prepara Sextou, então vem Hoje eu tô solteiro E tô pronto aqui, neném E calma, coração Esse baile tá uma uva Bebê, fica louco Depois vim jogando a bunda Vamos para, se prepara Sextou, então vem Hoje eu tô solteiro Então pronto aqui, neném E calma, coração Esse baile tá uma uva Bebê, fica louco Depois vim jogando a bunda Só que maneiro Esse baile tá uma uva É piranhona Tá aqui pra jogar na bunda Umas tope loucas Sem saber o que fazer Se prepara Novinha Que agora eu tô te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai 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 Tu vai sentar Vai sentar Vai sentar Chava! Vamos para, se prepara Sextou, então vem Hoje eu tô solteiro Então pronto aqui, neném Calma coração Se para e dá uma uva Bebê, fica louco Depois vim jogando a bunda Vamos para, se prepara Sextou, então vem Hoje eu tô solteiro Então pronto aqui, neném Calma coração Se para e dá uma uva Bebê, fica louco Depois vim jogando a bunda Só que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Tá quinta, jogando a bunda Mas não tem louca Sem saber o que fazer Se prepara Novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai 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 Lá, lança Que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Tá quinta, jogando a bunda Mas não tem louca Sem saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, vai, vai Tu vai sentar Olha o swing Olha a pegada Tiwi, tiquita Novinha Fica à vontade Pode sentar Vai, vai, vai Tu vai sentar Lá de 30 Fiui, tiquita Novinha Fica à vontade Pode sentar Vai, vai, vai Pode sentar Vai, vai Shoreline Ele põ means Chocolate Gosta de uma sacanagem Novinha tá envolvendo Gosta de uma sacanagem Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode ser da gostosinha, a camisa é de chocolate Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode ser da gostosinha, a camisa é de chocolate Swing, chama, vai Mateireira, parte mil, centro de carro mal Fala com Márcio e Mônica Tudo para o tente surgada Empurrar gostoso, empurrar com vontade Empurrar gostoso, empurrar com vontade Novinha tá envolvendo Gosta de uma sacanagem Novinha tá envolvendo Gosta de uma sacanagem Empurrar gostoso, empurrar com vontade Empurrar gostoso, empurrar com vontade Novinha tá envolvendo Gosta de uma sacanagem Novinha tá envolvendo Gosta de uma sacanagem Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode ser da gostosinha, a camisa é de chocolate Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode ser da gostosinha, a camisa é de chocolate É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Play da safadeza, olha o que rolou Ela me chamar de safadinha, peraí, pô É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Play da safadeza, olha o que rolou Ela me chamar de safadinha, peraí, pô Me chamar de amor, pede com carinho Me conta que eu gosto, tudo é no escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quatro e meio jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Bora lá no special, a marca que me veste Tamo junto e misturado, hein Chama no piseiro, macho Bora, francim dos teclados Gustavo na guitarra, quem sabe canta aí, vai É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Play da safadeza, olha o que rolou Ela me chamar de safadinha, peraí, pede É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Play da safadeza, olha o que rolou Ela me chamar de safadinha, peraí, pede Me chamar de amor, pede com carinho Me chamar que eu gosto Me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me vem no jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Vou sair domingo esmoral, cuida Olha pra quem foi terminar Se não adianta ficar Nenhum dia sem me amar Foi beijar em outra boca Achando que ia gostar Mas não deu pra superar Chora no solinho do Fizê Olha o sucesso novo do Spera do Fizê Aô Tiago, tamo junto Ainda faço parte da sua vida Nem que você não queira eu mexo com seu coração Dá pra ver que vai rolar Aquela recaída e não vai custar não Ainda faço parte da sua vida Nem que você não queira eu mexo com seu coração Dá pra ver que vai rolar Aquela recaída e não vai custar não Olha pra quem foi terminar Se não adianta ficar Nenhum dia sem me amar Foi beijar em outra boca Achando que ia gostar Mas não deu pra superar Olha pra quem foi terminar Se não adianta ficar Nenhum dia sem me amar Foi beijar em outra boca Achando que ia gostar Mas não deu pra superar Chora no solinho do Fizê Vai! Seu Spera do Fizê Papai, sucesso nosso, viu? Baixe lá no suamusica.com Vem curtir, vem! E aí? Tis! Olha, ainda faço parte da sua vida Nem que você não queira eu mexo com seu coração Dá pra ver que vai rolar Aquela recaída e não vai custar não Ainda faço parte da sua vida Nem que você não queira eu mexo com seu coração Dá pra ver que vai rolar Aquela recaída e não vai custar não Olha pra quem foi terminar Se não adianta ficar Nenhum dia sem me amar Foi beijar em outra boca Achando que ia gostar Mas não deu pra superar Olha pra quem foi terminar Se não adianta ficar Nenhum dia sem me amar Foi beijar em outra boca Achando que ia gostar Bora, Spera do Fizê Papai! Ao vivo, velho! Chama! Chama o Nubizê! Bora, meu parceiro Alinaldo Motos Vem curtir com o Serra Bora, Celta, Danielson Toca essa aí Sonic CD Divulga Bora, culto CD Cuida, Kelsso, divulgações Vá! Vale do Suí Fé no Pizerão Viva! Apertou no Pesa no V Chama! Eu disse Elas amiguinha Tão com o copinho na mão E elas amiguinha Tão com o copinho na mão E obedecendo a voz do paredão E obedecendo a voz do paredão Eu disse Elas amiguinha Tão com o copinho na mão Elas amiguinha Tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do safadão Eu disse chão, 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 chão Fizeram uma bola no chão, 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 chão Fizeram uma bola no chão, o clima esquentou Os cinco pegam a foto, quando a banda toca o swing pinga louco O clima esquentou, chão, oi Eu disse chão, 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 chão Fizeram uma bola no chão, 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 chão Fizeram uma bola no chão, 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 chão Fizeram uma bola no chão, vai desce, desce, é bom Faz o swing, vai pegar, é verdade, vou ouvir Eu disse elas amiguinhas tão com o copinho na mão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão E obedecendo a voz do paredão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão E obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do arizão Vai! Eu disse chão, 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 chão Fizeram uma bola no chão, 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 chão Fizeram uma bola no chão, eu disse chão, 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 chão Olha o swing da guitarra do homem O homem da madeira É o homem do swing E essa é mais uma moça Pra tocar todos os paredões Não sei por que ele tá se incomodando Com a gata toda que eu tô pegando Se a gente não tá mais ficando Se a gente não tá mais ficando Olha agora como eu tô bem O que passei com você não quero pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Direito Vira essa chavinha O meu coração você não tem mais a vaguinha O que você perdeu Quando trocou o meu amor que era seu Vira essa chavinha O meu coração você não tem mais a vaguinha O que você perdeu Quando trocou o seu amor que era meu Não sei por que ele tá se incomodando Com a gata toda que eu tô pegando Se a gente não tá mais ficando Se a gente não tá mais ficando Olha agora como eu tô bem Olha agora como eu tô bem O que passei com você não quero pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Vira essa chavinha O meu coração você não tem mais a vaguinha O que você perdeu Quando trocou o meu amor que era seu Vira essa chavinha O meu coração você não tem mais a vaguinha O que você perdeu Quando trocou o seu amor que era meu Alô, Tiago Ribeiro, que abraço Eu toquei esse piseiro pra você dançar Eu te amo, amor Sem você não quero ficar Bora meu parceiro Aristeu Costa Olha o piseiro aí, tamo junto Cuida Ô piseiro bom, repertório do Comigo assim, vem Diz Saio pelas bares A te procurar Te procuro e não vejo Eu não sei onde você está Saio pelas ruas Eu não sei onde vou parar Grito o seu nome Eu não consigo te escutar Eu toquei esse piseiro pra você dançar Eu te amo, amor Sem você não quero ficar Dizem aí Eu toquei esse piseiro pra você dançar Eu te amo, amor Sem você não quero ficar E aí, e aí, e aí, e aí O piseiro bom, vem Chama na borda, agora o meu parceiro Tô em Multimarcas O melhor de carnaval Chama, vem Sucesso bom, vai Eu saio pelos bares Saio pelos bares A te procurar Te procuro e não vejo Eu não sei onde você está Saio pelas ruas Eu não sei onde vou parar Grito o seu nome Vem curtir com o seu Seu repertório novo do Sfera do Piseiro Vai lá no suamosica.com Embaixo mais novo CD Vem curtir com o Sfera, vem Olhando essa cidade agora Percebo que tudo mudou O que eu vejo é só tristeza É saudade do meu amor Depois que você foi embora A minha vida bagunçou Eu não consigo mais dormir Em nossa cama, meu amor Eu fecho os olhos e te vejo E até penso que estás aqui Os seus abraços e seus beijos São lembranças que não saem de mim Eu sofro muito, eu sinto falta De ter você aqui A nossa cama, o nosso quarto Pois somente o que restou pra mim Por onde você anda, amor? Será que ainda pensa em mim? Por onde você anda, amor? Por favor, volta pra mim Por onde você anda, amor? Por favor, volta pra mim? Eu fecho os olhos e te vejo E até penso que estás aqui Os seus abraços e te vejo Os seus abraços e seus beijos Por favor, volta pra mim Por onde você anda, amor? Por onde você anda, amor? Por favor, volta pra mim Por favor, volta pra mim Por onde você anda, amor? Por favor, volta pra mim Bora o meu parceiro É Linaldo Motos e Cardalbao Chama na bota Isso é o piseiro Bota no piseiro, macho velho Sucesso novo aí, ó Chama Quando é que você vai perceber Que eu lutei pra te ter E te quero ao meu lado Eu sei que a minha cama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Quando é que você vai perceber Que eu lutei pra te ter E te quero ao meu lado Eu sei que a minha cama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Bora, fresta e me trouxe a cá Sucesso novo Vem curtir, vem curtir Vai lá no sua música, ponto com embaixo Mais novo CD do Sera do Piseiro E aí, ó Quanto é que você vai perceber Que eu lutei pra te ter E te quero ao meu lado Eu sei que a minha cama não é boa De corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é? Você vai perceber que eu lutei pra te ter E te quero ao meu lado Eu sei que a minha cama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto bota no terror Saudade da quica da malvada, tá sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota ou vai, bota ou vai, bota ou vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvido você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com isso ela tira e gola, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvido você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa cara de perigão Tua gemidinha é bom demais Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto bota no terror Saudade da quica da malvada, tá sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota ou vai, bota ou vai, bota ou vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvido você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com isso ela tira e gola, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvido você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com isso ela tira e gola, tua gemidinha é bom demais É bom demais, um Larissa fechou Madeira para o Pio Tu bateu em sua casa Ô Piseiro e pra nossa foco que a gente ama, viu? Pros corações apaixonados Os ré do Piseiro falando de amor Vem comigo assim, vem Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Quem sabe canta aí, vai Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se pra... vai! Com o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Ó que é Saisonic e CDs Bora, Kelsa, divulgações, cuida! Puto CDs, Zet Gráfica Ô, Piseiro, Bambini Vai! Vai, galera, essa sequência aqui Eu vou mandar pra galera beber Dançar e voltar ao passado, beleza? Chama no Piseiro, Francimini Vai! Ô, Piseiro, Bambini Pra dançar colado e beijar na boca, viu? Com os casais, vai! Quem sabe canta aí, sou certo da Santino, vem! Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Ô, Piseiro, Bambini Virar minha cabeça pra perder o medo Tá com medo de aparé? Tá com medo do amor? E aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração implorce e abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse, vai perdendo o sentimento O movimento, com os carinhos que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa E vai rolando o sentimento, o movimento Com o carinho que a gente fez Olha mais um aí! Vamos voltar ao passado É lembrar as velhas canções que fizeram sucesso e marcaram, viu? Vem! Bora pro cima dos teclados Pode babar uma dose, viu? Essa é boa! Quem sabe cantar aí, vai! Chis! Dar amor quem não me ama É pai, é tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É só Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim A mínima pra mim Nunca dava tchau Abraço pra você Me toquei Não quero nunca mais Nós dois É só com a mãe depois Sentimento zero A ficha caiu Posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando Vem curtir com o Sera Vem! Cabo, cabo Bobe ou dançou Você vacilou Eu tô falando Grego Não tô Olha mais um aí, ó Essa é a sequência pra você Tomar um e beijar na boca, viu? Olha essa cola Vamos relembrar Mais um, amor Me perdi Me perdi só pra te encontrar E agora o que faço? Se eu não me acostumar a ficar Sem o teu abraço E é loucura o que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com teus beijos Demais Você é demais E aí, ó É demais Você é demais Chama no piseiro, macho velho Valeu! Se liga no meu som O som de paredão Desce novinha Com a mão no popozão Elas querem beber Elas querem pirar Chama no piseiro Até o sol raiar Se liga no meu som O som de paredão Desce novinha Com a mão no popozão Elas querem beber Elas querem pirar Chama no piseiro Piseiro, piseiro Até o sol raiar Se liga no meu som, rapaz É a palavra do piseiro Vem com o suero Vem com o suero, vai! O som de paredão 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 If you love me now O som de paredão If you love me If you love me now O som de paredão Reperta um pouco, hein? Pra tocar no seu paredão Pra tocar na caixinha Também no celular Em todo o Brasil Sando piseiro, vem! Se liga no meu som O som de paredão Desce novinha Com a mão no popozão Elas querem beber Elas querem pirar Chama no piseiro Até o sol raiar Se liga no meu som O som de paredão Elas querem beber Ou Quer beber Elas querem pirar Chama no piseiro 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 Até o sol raiar If you love me If you love me now O som de paredão If you love me If you love me now E a galera dançando A galera coxando Chama no piseiro Chama no piseiro, bebê Vem com a gente Vem com a gente É a balada do piseiro É o piseiro mais dançando Em todo o Brasil Cabrinha Mas tu vem Pra todo mundo vai querendo teu Brasil Alô, os vaqueros da equipe do Galo Olha o parceiro dele Você tá vivo Pra Janderson Bora isso Vai o vaqueiro Acabei de fazer o Piauí Grana confere aí Jatinho confere aí É tanta cabeça de gado As copas eu já perdi As terras tá sobrando Caminhonete no ano Quem vê assim não olha O que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze Perdeu rapaz Onde já se viu um bom vaqueiro Tá faltando só o amor pra mim Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze Perdeu Pra todo vaqueiro no Brasil É, tem negócio É, forrói o vaqueiro Mulher bonita Para a luz é especial pra boa